Sou soldado das trevas que diz pra qualquer um Não vamos dar namorada com a proteção do sul Sou soldado das trevas que diz pra qualquer um Não vamos dar namorada com a proteção do sul Sou soldado das trevas que diz pra qualquer um Não vamos dar namorada com a proteção do sul Sou soldado das trevas que diz pra qualquer um Não vamos dar namorada com a proteção do sul Sou soldado das trevas que diz pra qualquer um Não vamos dar namorada com a proteção do sul Sou soldado das trevas que diz pra qualquer um Não vamos dar namorada com a proteção do sul Sou soldado das trevas que diz pra qualquer um Sonho da vida no qu Só quero, da minha vida, não bora, tá só a protetor de um sul Volta a contagem da estrela, tá tudo Só quero, da minha vida, não bora, tá só a protetor de um sul Volta a contagem da estrela, só quero, da minha vida, não bora, tá só a protetor de um sul Volta a contagem da estrela, só quero, da minha vida, não bora, tá só a protetor de um sul